A ordem dos cabos de vela do Fox, que montou a 111 com esse modelo de bobina Então aqui, o primeiro cabo, uma letra D Segundo cabo, uma letra C Terceiro cabo, uma letra D E o último cabo, uma letra Diferente dessas bobinas desse modelo Que é na ordem A é o primeiro cilindro B é o segundo C é o terceiro E o D é o quarto Então esse modelo de bobina é o contrário